Ele acordou? Ele acordou? Ele acordou? Que dor de cabeça! Onde eu... Lívia? O que você tá fazendo aqui no meu quarto? Eu tô aqui faz umas três horas sentada esperando se acordar. Você tá fazendo o que aqui no meu quarto? Você desmaiou. Por que eu desmaí? Tava eu e a minha mãe aqui, mas... Bom, eu já me livrei dela. Ela já tá indo embora. E... Você tá bem. Você acordou. E... Eu tenho que ir agora. Tchau. Tá, tá, tá. Tá bom. Ela foi embora. O que eu tenho que fazer? O que tá acontecendo? Lembra que a mãe da Livre deu uma facada em mim? Eu tive uma visão. Eu? Não, peraí. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A mãe da Lívia... Eu tive uma visão. É como se nada fosse real. O que eu posso provar se é tudo real ou não? Já sei. A minha ficha do colégio. Eu sei o que não tá... Deve estar na diretoria. Deve estar na diretoria, como todas as outras fichas. Ai, meu Deus. Tá chovendo. Tá na diretoria, louco. Bom, se eu tô com dúvida que isso aqui é tudo real, então essa chuva também pode não ser real. Então eu não tô molhando. Não, mentira. Eu tô molhando sim. Tô todo molhado. Ah, não. Vou ter que lavar essa roupa. Ah, eu enturei aqui. Tem um aqui dentro. Alô? Não tem ninguém não, hein? Não tem ninguém. Ué, tem um livro específico. Será que é a minha ficha? Eu acho que é a minha ficha. Ficha de alunos. Lembrar de passar para a ficha principal do colégio. Lívia. A aluna chegou no colégio sim em um aviso prévio. Passando apenas o contato de sua mãe para emergências. Tivemos que aceitá-la devido suas notas excelentes em todas as disciplinas. João Vitor. O aluno chegou um dia depois da outra aluna. Também sem nenhum registro. Dessa vez, sem nem ao menos o boletim ou contato dos pais. A aluna Lívia pediu para aceitá-lo alegando que o mesmo não tinha mais para onde ir. E que estava sofrendo de perda de memória. Concordamos em deixar o mesmo ficar desde que não fosse por mais seis meses. Quê? O que tá acontecendo? Eu... Eu tenho que me lembrar de alguma coisa. Eu tenho que lembrar. Eu não me lembro de nada. O que tá acontecendo? O que é isso tudo? Tá de manhã? Tava chovendo agora. Ai, meu Deus. Eu não sei o que tá acontecendo. O que é que eu poderia me ajudar a solucionar todos esses problemas? Eu não sei. Deixa eu pensar. Eu não sei o que poderia me ajudar. Ruben? Você não tinha sumido? Ruben? Ruben, o que você tá fazendo aqui? Eu tenho que voltar. Voltar pra onde, Ruben? Eu tô aqui. Tô aqui no colégio. Volta pra casa, Ruben. Eu tenho que acordar, Ruben. Tem muita gente esperando lá fora. Volta, Ruben. Volta. Voltar? Pra onde? Painho, finalmente você acordou. Painho, estranho. Lívia? Estranho. Eu sou seu filho. Que estranho. Que filho? Eu tenho filho? Filho? Meu bem, olha pra mim. Como você não está falando comigo? Lívia, você tá fazendo o que aqui, Lívia? Sai com outra roupa, Lívia. Meu bem, olha pra mim. Tenta lembrar. O que aconteceu nesses últimos tempos? No colégio. Colégio? Que colégio? Eu tô aqui na cama. Por que eu vim parar na cama no hospital? Eu tava em coma? Tava, meu bem. Faz quase seis meses. Eu acho que ele não tá muito bem, não. Eu perdi o episódio final do Naruto. Ai, você gravou. Eu assisti. Ai, caraca. O episódio final do Naruto, não. Tá, tá. A gente vai pra casa agora? É, a gente vai pra casa agora. Tá, vamos pra casa. Vamos. Vamos, seu pai. Onde é que você deixou o carro? Ah, pra lá. É o estacionamento. Tá bom. Papai, papai. Eu tenho pra mim, menino. Porque vovó tá aqui, papai. Que vovó, o que é? Tá ficando bem. Sim, eu tenho uma coisa muito bacana pra falar com você. Que que foi? Menino, fica quieto. Papai. Para, menino. Papai. Então... Então... O que você me entende? Fala, Lívia, logo. Eu... Eu tô grávida. Tá o quê? Uma filha. Uma filha? Então quer dizer que vamos ter um netinho? Eu não vi, velho. Então, doutor, ela tá bem... O senhor já pode ficar aliviado, porque sua esposa reagiu bem ao procedimento e se encontra fora de risco. Tá, ok. Mas e o bebê? Ah, o bebê continua são e salvo. Não há com o que se preocupar. Ai, doutor, que é alívio. Muito obrigado, doutor. Eu vou esperar ali fora com o meu filho, tá bom? Tranquilo, senhor João. Tudo certo. Um abraço. Muito obrigado, doutor. Bora lá, filho. Lise, tá se sentindo melhor agora? Tô, tô. Tá bem melhor. Bom, como o médico disse, o tiro não foi fatal e... Bom, como eu tô vendo, você já tá melhor. Sim. Eu deixei o David com o tio dele, o Alvinho. Sim, eu sei o que. É, eu deixei ele lá, ele tá... Eu fico aqui com você no hospital, mas você tem que me explicar algumas coisas. Ok. O que aconteceu? Bom, eu não sei se você se lembra, mas... Quando a gente tava lá na minha casa, na nossa casa, a minha mãe apareceu e ela deu uma facada em você. E nisso foi muito profundo e você acabou ficando em coma. Por aproximadamente seis meses. E nesse meio tempo, os médicos meio que acreditaram que você tava vivendo uma realidade paralela. Pelos exames que fizeram na sua cabeça nesse tempo. E por isso que talvez você não conseguisse acordar mais cedo. E aí ele pedia pra que a gente estivesse aqui todo dia conversar com você. Pra meio que, caso o seu subconsciente escutasse as nossas vozes, talvez você acordasse. E não sei se foi isso ou não, mas... Você acordou? Não acordou? É isso que importa. Caraca. Mas... A sua mãe, ela tava nos meus sonhos. Mas... Era num colégio. A gente tava num colégio. Tu não lembra? No colégio? Peraí. Era a história da sua mãe? Que eu tava vivendo? Peraí. Peraí. Você... Peraí. Você tava... Eu tava sonhando com uma... Com a minha mãe, psicopata? Sim. E o que mais? E tinha... E tinha vocês. E tinha, tipo, algumas coisas que me lembravam pessoas atualmente. Como o Alvinho... Alvinho, ela aparecia. Mas o Alvinho sumiu também. Mas a mulher era um psicopata. Ela matou todos os meus colegas. E era você. Eu? Era parecido com você. Peraí. Eu não posso fazer mal a uma formiguinha. Como é que eu ia matar uma pessoa? Então, eu era seu pai? Quê? Eu tava... Peraí. Eu não tô te vendo. Eu... 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 Você, a Lívia, dos meus sonhos, era sua mãe. Provavelmente. Então, eu poderia ser seu pai. Que sonho louco é esse? Mas eu acho que sim. Caraca. Então, todas aquelas histórias que você me contava que sua mãe tinha problema no colégio... Eu tava vivendo ela. Eu acho que você ouviu tantas minhas histórias que eu acabo levando elas com você. Meu Deus. Bom, mas sua mãe foi presa. Então, tá tudo bem agora, né? Eu... Espero que sim, pelo menos. Tá bom. E já que você já teve alta, a gente pode voltar pra casa agora. Sim. Porque daqui a pouco vai ter duas crianças, né? Andando pra cuidar. Ah, é verdade. Eu tenho que ver o episódio final do Naruto. É... Não, as crianças, sim. As crianças. Vem comigo. Vamos lá pra casa. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto